A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra para que todos venham meditar, que se encontra em Jeremias 29, do 11 ao 13, que diz assim, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscaste com todo o vosso coração. Amados, Deus tem os melhores pensamentos sobre os teus filhos e seus pensamentos são de paz para nós. Então, continua orando a Ele e buscando a Deus sempre, porque Ele nos ouve em tudo o que pedimos Deus está à porta e bate e aquele que abre a porta o encontrará. Lembre-se sempre disso, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia e fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?